Antônio! Tudo bom? Oi galera, tudo aqui com o seu, com o nosso Antônio, se você é um nutricionista, deixa de joinha aí porque é o seguinte, mano, achamos aqui de novo o carro da Báfia, na verdade a gente não queria nem achar ele, né? Na verdade aconteceu um pequeno acidente com o carro, aí que... né? Vocês não viram? Aqui eu não tava gravando mas é acontecendo e não tem ainda o... ó, tá 100% Nice! O... pra que lado já? Segue reto aí, aí vai indo pra direita, no meio do mato mesmo só vai devagar pra não chupar o carro. Oh, que louco Caraca! E aconteceu um pequeno acidente, hein? Vamos devagar pra não acontecer outro Sim, o outro carro e a gente escapou, né? Foi sem querer, né? Não, não foi sem querer, vou contar então, quem tava atupeando os zumbis, mano aí o Jean falou, vai pra esquerda aí eu fui pra esquerda só que ele tava querendo dizer que era a esquerda lá na frente e aí eu falei, pra embocar aqui Jean, deve ter alguma coisa eu emboquei no negócio sem... sem saída aí os zumbis começaram a atacar o carro aí começou a esfumaçar e quase que a gente morreu e essa é a história que vocês não viram porque ele não tava gravando Ok? E aí... ainda bem que o Jean tem uma boa memória lembrou que tinha... vamos dar uma olhada aqui nesse negócio aqui visitar as terras do Jean já rouba o combustível aí desse carro aí já rouba o combustível aí desse carro aí é mesmo, né? tem só de 9% meu galão tá 100% como é que é? encher com direito, né? então encher meu galão tá 100% agora, que isso bom olha lá oh o que é isso? já tá muito forte dá uma porrada e já quase mata o bicho é pô, é que eu tô batendo com direito aaaah esse aqui tá pequeno, o que que é isso? é o filho é o filho zumbi junior zumbi junior vai faltar mais um... mais um... quatro pontos quatro pontos e eu... eu pego mais um pontinho de overkill um zumbi em meio, hein? calças... hum, pega aí pra fazer bandagem sim deixa eu só ver o que é isso aqui pipoca pipoca vou pegar essas calças aí, mano vou pegar essas calças pra fazer uns bombar aqui em cima ah a situação tá feia, mano tá difícil não, tá bonita nossa sempre quando eu olho pra aquele moinho que tá ali, Cris eu acho que ele tá girando, velho acho que minha cabeça tá ruim já nossa olha o que que eu achei um bagulho de remo aqui, ó você falou a hora que eu olho praquilo eu juro que você falou nossa, olha que eu olho praquilo é sempre dar uma saudade de mim pô, mano podia jurar que você fala isso sem sacanagem um bagulho de remo sim, mano parecia que você ia falar mesmo não vai nada os paulistas, mano acho que vou pegar esse remo aqui, mano será que ele funciona? porque eu tô pensando sei lá vai ver que tem barco assim agora, né? sei lá engraçado mesmo não é? isso é muito legal ó mineiro aí dentro vai ver vamos lá não ele tá dando a volta vai sair deixa eu matar porque ó tá precisando de XP ok um zumbi mais meio cadê? faltou um pontinho agora então opa ovo ovo ruim tá bom isso aí ovo ruim, mano apesar que podia até comer, né? porque eu tô 100% do verde aqui opa um zumbi ali vai ah não, não vai me encostar, vai isso ok, vamo lá mano esse... esse overkill, cara eu acho que ele não vai ajudar muito não porque se você tá batendo com direito tá dando mesmo dano que eu pô, eu mato com duas pancadas zumbi que eles acertam na cabeça com duas? só com... com esquerda ou com direita? com esquerda antes eu usava umas quatro pancadas pra matar? ah, então não então tá resolvendo então vamos ver aqui tá falando lá que aumenta, quer ver? cinquenta por cento a mais de punch e melee damage hum mas é propaganda não funciona que nem? propaganda ganhosa ok pô, o povo dessa fazenda aqui é, né? estiloso, hein? olha aí né? já gostou, já tá sentindo em casa tô sentindo em casa ah, 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 ah até porque era assim onde eu morava, né? vagabundo não é? não tinha o quintal ali com as madeiras? na... nossa senhora as cabras, né? o... o galinho aqui ó, você deixou até o chapéu aí já vem cá pro mundo hum você fala sem vergonha hein? ó, mais um bicho aí opa tá chegando atrás, atrás como atrás? você ficou pulando em volta dele? isso... olha cadê? o que que tem aqui? deixa o meu negócio com isso é uma pedra não, não é um... negócio ó tem zumbis escondido no meio do mato, tá vendo? não sim, ó tá bem camuflado, mano o que que você tá vendo aí? eu achei que isso aqui ia... ia dar pra cortar isso aqui, mas não corta nada é, deveria... eu tô vendo deveria dar pra pegar isso aqui, ó esses milho não dá? pô, seria perfeito, né? vai passar o dia inteiro pegando comida é cachorro ai, já era cachorro caraca você deu só uma no bicho, mano pô, e eu nem sei até a cabeça esse treco aqui é OP então, hein? pois é, ó peguei fertilizante pra que que eu vou querer um fertilizante? me explica isso aí é pra fazer plantação, pô eu vou ter que jogar uma coisa fora eu tenho que decidir, vou jogar pato, ó vou jogar só pra fora aqui ok acho que foi sorte, Cris de eu dar uma pangada só naquele bicho, viu? que eu dei duas no outro ah, então, não é um treco... 100% é por isso que eu tô falando, mano que as vezes você... vai fazer um negócio, mas... botar ponto pra caramba lá e aquilo lá não ajuda tanto porque eu lembro que antigamente você botava ponto nesse negócio aí e fazia diferença somente as vezes meio que bugava, sei lá sabe o que eu tô achando também? que é a segunda vez que isso acontece, Cris olha mais calça aí pro céu que... esse zumbi cachorro quando eu bato com o botão direito nele é... ele parece que ele tem menos vida, sabe? que é o segundo zumbi cachorro que eu mato com uma pangada só pode ser então eu acho que como ele é mais OP, sabe? não tem como fugir dele eles fizeram isso pra equilibrar a coisa hum... é, faz sentido, né? pode fazer... muito sentido, inclusive a gente já pegou o gasolina daquilo lá, né? pegou então tá, então vamos partir aqui pro nosso próximo... rumo rumo, pode ter reto aí, Cris isso beleza nossa, já estamos explorando a mó tempão já esse mapa, né mano? sim, o mapa é muito grande e aí? direito vai ser essa cidade aqui? isso aqui é uma cidade? não acho que é uma cidade não, hein? fábrica, parece olha uma indústria o que que é isso, mano? não sei, eu vou descer nossa senhora, mano e é muito grande isso aqui, já não vai dar não caraca não vai dar não tem que começar a explorar agora não termina, mano o que que a gente faz? é... não sei, hein, Cris bom, então então a gente vai fazer o seguinte esse vídeo vai ficar um pouquinho menor aí calma, não desespera porque vocês estão vendo que o lugar é muito grande, né? vai explorar muita coisa, então senão o vídeo vai ficar muito grande então deixa seu joinha aí e a gente continua no próximo episódio e vai descobrir o que que é isso aí e falou